O sensual é o que você passa na intenção do olhar, né? Você fala com o olhar. A gente, hoje em dia, valoriza muito o corpo para o sensual. Mas eu acho que o sensual é muito mais que o corpo também. A pessoa pode estar vestida e estar muito mais sensual do que uma pessoa que estiver pelada, né? Então o sensual, pra mim, eu acho que é mais olho-olho, é pensamento, sabe? É imaginação, é boca, é cheiro. A gente tem que imaginar. Ainda mais numa sessão dessas, a gente vai imaginando, né? Vai saindo das caras e tem que pensar de onde veio. Adoro lingerie. Eu acho um charme. Eu gosto muito, sinto a liga. A gente vai brincando, né? Do jeito que dá na telha, né? Dá vontade, a gente vai brincando. Eu acho muito sensual a lingerie. E todo homem admiro uma lingerie bonita, né? O ideal é quando você está com a pessoa que você quer estar, né? Mas, pra mim, o que eu mais gosto mesmo é uma cama de casal bacana. Gosto dos espelhos e tal. 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 E o romântico também sendo muito romântico, aquela coisinha muito... E não ter uma pegada também não tem graça. Então eu acho que tem que ter um pouco dos dois aí. Pra mim, homem não tem que ser bonito Homem tem que ser charmoso Uma paquera pra eu envolver um rapaz, eu tô interessada nele Eu, na verdade, não faço muita coisa Eu acho que num olhar a pessoa percebe, né? Eu fico na minha, eu olho E o carinha reparou e veio, ok Caso contrário, também não fico me olhando muito, não Mas eu acho que tudo é o olhar Você entende tudo O que eu estiver falando, você entende pelo meu olhar Eu tenho algumas fantasias sexuais Algumas, várias Já realizei algumas Mas ainda faltam várias Tempo que eu já suportei sem sexo Não lembro exatamente, mas Mas eu acho que, sei lá, seis meses